Música Deus deu a sua palavra, grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. Muito bom começar mais um Boas Novas no ar com a sua audiência e companhia em casa. Hoje o programa está muito especial, vou receber, eu não vou revelar o nome dele em português, na carreira internacional ele é chamado de Alvin Titus. Vocês vão pensar quem é que eu estou falando aí daqui a pouco, ele vai cantar as músicas talvez mais cantadas em todas as igrejas, ele vai cantar com a gente, falar a história da sua vida. Mas antes de eu falar de Álvaro Tito que está conosco hoje, eu quero ir pela Central de Semeadores com o Pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo jóia. Você já cantou muito Álvaro na vida, né, Ronaldo? Pois é, e eu não posso deixar de lembrar aí da participação dele, com certeza, se não me falha a memória, lá do SOS Amazônia, aquele primeiro LP, não é? Que foi daquele projeto de aquisição lá da Boas Novas. Fizeram um LP do SOS Amazônia, isso mesmo. E lá em 92, 93, lá pela Amazônia. Não fala isso não, né? Coisa de Pastor Samuel Câmara, conseguiu reunir, né? Um grupo aí de cantores, de adoradores de Deus. Só fera. Que fizeram parte aí dessa história e fazem até hoje, né? E vai estar brilhantando aí o nosso programa. E como é que está a movimentação nesse início de 2017, Ronaldo? A gente falou que, cara, o ano de 2016 foi um ano muito conturbado e Deus deu uns milagres no fim do ano, né? Enfim, a parceria com a Rede Gênesis, então metade da sua programação em cobertura hoje é a programação da Rede Boas Novas. O canal digital que pega toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Você que está me assistindo agora, está vindo para o Rio de Férias ou está aqui no canal 5.1 Digital. Em toda a região metropolitana do Rio, você assiste a Boas Novas. É TV aberta, tá? TV digital gratuita. Para você ter uma ideia, a Globo é 4.1. A gente está do lado. 5.1 é a Rede Boas Novas. Você consegue assistir toda a nossa programação 24 Horas no Ar. Isso foi no final de 2016 para esse começo de 2017, hein, Ronaldo? E o próximo desafio agora é o canal digital de São Paulo. Correto, André. E lembrando de toda essa parceria com a Rede Gênesis também, né, que deu uma ampliada aí também na cobertura da Boas Novas, principalmente o Nordeste, Minas Gerais, aqui para o Centro-Oeste do Brasil. Então, é muito importante a participação dos nossos telespectadores, principalmente todo esse pessoal novo aí que está conhecendo a Boas Novas agora. Dá uma pesquisada aí, entra no site da Boas Novas, você vai ver que nós já somos um projeto que existe há mais de 23 anos, alcançando muitos lares brasileiros, muitas conquistas aconteceram nesse tempo, e está acontecendo e vai acontecer ainda mais. Por isso que existe esse projeto do CMA Boas Novas, para você estar enganjado, participando, certo? Não só assistindo, mas fazendo parte dessa história, para muitos outros lares continuarem sendo alcançados, tá ok? Então, liga para a gente, tem o canal do WhatsApp também, temos a comunicação via e-mail ou pelo próprio site da Boas Novas. Vem semear! Vem semear! Obrigado, Ronaldo, todos os semeadores e telespectadores da Rede Boas Novas. Eu vou para um rápido intervalo, e daqui a pouco eu volto para conversar e bater um papo, e cantar muito com o Álvaro Tito. A gente volta já já! Olha o que tem aqui com a gente hoje, Álvaro Tito, meu amigo. Muito bom, Tito. Gostou da introdução da carreira internacional Alvin Titus? Já cantou em inglês alguma das suas músicas? É, dentro de casa. Dent de casa? Não, nunca fizeram versão das suas músicas lá fora? Não, ainda não, não. Não que tu saiba, né? Não, que eu saiba, não. Porque a música agora, principalmente na internet, viaja, alguém pega aqui, faz versões e tudo mais. Eu tive a oportunidade de cantar em português, fora, mas é um projeto. É um projeto que eu tenho de tanto fazer as versões para o espanhol e também para o inglês. By the blood of Jesus. Oh, yeah! Pera, tu falou que tu tá quase aposentando. 35 anos de carreira? É. Detalhe, né? Só porque mudaram agora a lei. Mudaram a lei agora. Vai ser um pouquinho mais. Tu vai ter que ficar cantando pra gente um pouquinho mais ainda, meu amigo. Eu acho que sim. Mas vem aqui, 35 anos atrás, 35 anos. As tuas músicas estouraram em todo o Brasil. Eu lembro, sou amazonense. Então, eu lembro, na igreja, a gente cantando várias músicas suas. Só que naquele tempo não tinha rádio evangélica, nem TV evangélica. Não existia internet. É, não tinha. Como é que era? E tu viveu tudo isso. Porque hoje, uma música é cantada, ou história é cantada nas igrejas, porque, poxa, entra na rádio, vai na televisão, na rede social, as pessoas têm acesso. Como é o Brasil inteiro cantar ou estourar uma música no Brasil inteiro sem usar isso, sem ter isso. É, eu creio que isso se deve, em grande parte, a uma eficiência muito grande das empresas, das gravadoras da época. Que hoje, infelizmente, por conta... Infelizmente, não. Cada tempo vive a sua circunstância, a sua realidade. Mas o fato é que, na época, eu era contratado por uma empresa chamada Poligran, multinacional. Poligran, claro. Poligran, que, inclusive, tornou-se o grupo Universal Music. Um grupo anglo-saxão, quer dizer, multinacional. Mas a eficiência na distribuição. Era cassete e LP, né? LP e cassete. Foi no LP e no cassete, o pessoal comprava. Você lembra, né? Um dia desse. LP é um negócio desse tamanho, assim, que brilha do outro lado, porque nem sei o que é mais também. Eu não tenho um dia desse, me deram um DVD. Um DVD, eu não tenho aparelho de DVD em casa. Eu boto no carro, porque a galera não usa mais. Não usa mais, não usa mais. Inclusive, grandes, na Europa, não tem mais CD. É tudo... Download, desbaixa, pela internet. Exatamente. E isso aí mudou muito a realidade econômico-financeira das gravadoras. É. É um grande desafio. Então, hoje, dentro de casa, você faz um vídeo bem feitinho, coloca na internet, você está no mundo. Falando em vídeo, vamos ver, então, um clipe aqui da sua música. Vamos, vamos sim. Dá uma olhada pra gente, no clipe novo do Álvaro, Me Cobre com o Teu Amor. Me Cobre com o Teu Sangue, Senhor Eu estou guerreando aqui Me Cobre com o Teu Sangue, Senhor Eu preciso te ajudar aqui Eu só vejo vitória Põe em mim Tua glória Me Cobre com o Teu Sangue, eu quero ver Em nome de Jesus Cristo o mal Não resistir Todo mal vai sair Me Cobre com o Teu Sangue, eu quero ver Em nome de Jesus Cristo o mal Bonito, bonito o clipe. Qual foi o teu primeiro clipe? Tu lembra? Primeiro clipe, rapaz, foi para o programa, na época, Renascer, Pastor Silas Malafaia, 1980. 1987. Foi qual música? Lembra? 1987. Ah, nós gravamos em seis ou sete clipes. Gravei Ágape, Mioça, Pelo Sangue de Jesus, Não Há Barreiras. Dá uma parinha para a gente, pega esse violão, então. A gente está falando de tanta música boa. Meu Deus! Vamos cantar essas músicas um pouquinho. Dá uma parinha aqui, a gente pode dar uma live. Já vejo se abriram os portais Da glória Será um dia de vitória plena Cristo vem, sim, Cristo vem Ninguém pode negar Vir arrebatar seu povo É a grande verdade, Cristo vem Já vejo-se abrindo os portais Da glória Será em cima a plora eterna vida Para todo aquele que cumpriu Os ditos do Senhor Que prometeu Só tua tomzinha, né? Rasteirinha Na planície Todas tuas são assim Pelo sangue Aí tu sobe o tom É muito A época Deixa eu falar um pouco Nessa época que você começou a cantar Há 35 anos atrás Que você está completando de carreira De detalhe, né? Não, é De carreira, né? O que eu acho interessante é o seguinte Era uma época que me parecia Que pelo menos na música evangélica Ainda mais para o segmento pentecostal Sim Das igrejas evangélicas A galera era muito vocal Então eu acho que quando tu surgiu Estava numa cena de Qual era a cena? Era Oséia? Oséia, acho que pô Oséia de Paula Oséia de Paula era a vanguarda Vitorino Galera de vocal Isso é absurdo Exato Oséia, tanto que Oséia e Vitorino Eles são Até hoje Para mim Os meus ícones Os meus modelos E eu não abro mão disso E Onde eu tenho oportunidade de vê-los Eu vou com todo prazer Com todo carinho Porque Até hoje se mantém ativos Com as vozes não É impressionante Exatamente Tu viu que é pô Deu uma Oséia se canta 23, 24, 25 hinos Assim numa noite brincando Aí eu fico assim Vitorino Ele nem se mexe Não, ele também nem se mexe Ele não treme É incrível Então assim A cena No pentecostal Era esta É lógico que na época Você tinha vencedores As equipes dos vencedores Você tinha Milade Grupo Elo Mas no pentecostal Esta era E a Chichile Carvalhais E que se mantém ativo Até hoje Aliás Com uma agenda Extremamente Forte Então Só que o estilo Era De cantar Era diferente Porque não se tinha Os melismas Nas firulas Porque isso Em 1984 85 Quando eu gravei O segundo álbum Deus está Deus transforma Aí eu comecei a E a influência Da música black Também americana Exatamente Tem uma moça Chamada Talita Pertuzatti A gente entrevistou ela Um tempo atrás Ela estava com uns petalos Até que ela É a Whitney Houston Brasileira O tamanho da voz E a potência que ela tem Ela estava no programa aqui Eu falei Talita Quem você gosta de cantar Assim Álvaro Caramba Canta aí Ela cantou aqui Ela falou André Fiz um clipe Eu quero te mostrar Um pouquinho desse clipe Dá uma olhada Talita Pertuzatti Cantando Álvaro Tito Se quiser falar Com a voz do sentimento E quiser se abrir Desabafa coração Confidenciar Confidenciar Que esquecida Sofre a alma Rodeado de amigos Vivendo na solidão Feliz vida Um palco Representa seu papel Bate coração Pois a cena É irreal Quer falar de amor Experiência mal vivida Em conflito com seu eu Nem consegue se amar Jesus Cristo é A força que você precisa Jesus Cristo é A paz que você procura Ele foi no tom da Talita Jesus Cristo é o amor Foi no tom dela E te falta o coração Jesus Cristo é o abrigo Ele é o fiel amigo Deixa para um break Daqui a pouco eu volto Sou de volta com o Álvaro Tito Mas o Álvaro também está acompanhado Do Álvaro Júnior Vou fazer uma surpresa para ele Chega aqui Álvaro Sabe que Peguei ele aqui E aí meu amigão Senta aí Tu canta também né Eu quero ver esse dueto agora aqui Quem canta melhor Ele Com certeza Igual meu pai impossível Cresceu cantando Então Minha irmã também canta Minha irmã Desde pequenininha Faz o som vocês dois aí Vamos ouvir o pai e o filho aí Cada vez Minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais Mais montanhas e vales Desertos e mares Que atravessam e levam Mais perto de ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Rompendo em fé Minha vida se revestirá do seu poder Rompendo em fé Com ousadinha vou mover o sobrenatural Vou voltar e vencer Vou plantar e colher A cada dia vou viver o pé e o meu Deus A cada dia vou viver o pé e nem fé Criamos uma do palco Júnior É um pai tranquilo? É um pai de boa? Tranquilão, de boa Pega no pé Assim, nos estudos em relação Pode falar a verdade Na verdade, eu e a minha irmã Lá em casa A gente sempre foi muito correto Em tudo que a gente fazia Estudos Agora fala a verdade A verdade é isso? A cara dele Só Na turma A gente pegava no pé Tanto a mãe Quanto eu É, que é natural Mas eles sempre foram Gente de bem Eles eram CDFs, né? Eu até segurava um pouquinho Porque eles sempre gostaram de estudar Não sei, né? Assim Talvez que acho que é da mãe Porque eu sempre fui mais um pouco Minhas notas no colégio É sete Tá bom pra passar? Tá bom demais Exato Entendeu? E a física Não, química Eu sempre gostei Sempre foi química Agora física Essas coisas O que que ele ouve que tu gosta? Porque a gente falou muito de referência Tu falou de Osés e tudo O que que ele ouve que tu gosta? Ouvi-se o verso O que ele ouve que tu Opa, ouve isso aqui diferente É Tem uma batalha aí de gerações No gosto de ouvir de música? Vou contar Pode contar Conta Quando eles estavam gravando o CD deles Conta tudo, né? Eu produzi É até editando Não vou falar isso Não censura, não Não censura, não Quem sempre gostou de sertanejo Eu amo Sertanejo universitário Aí eu acompanho, né? O sertanejo Aquela coisa toda Mas só que na hora da gravação O estilo deles não é sertanejo Apesar de ser Eles são uma dupla E não um dueto Então é tipo rock set Legal Rock, pop e tal Mas só que tem uns lances de pop Que aí tem que ter a pegada Para o pop Aí eu Vai lá É duro ter um coach desse E pai, né? É assim, olha É assim Vai Sai de cá Agora vai Agora tu ficou doce 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 Exatamente assim, cara Deu muito pitaco na hora de gravação? O que que acontece? Comigo, dentro do estúdio É rindo 24 horas Eu tô querendo gravar Não, pai Vamos fazer e tal Ou então quero refazer alguma voz Ele tá chorando de rir Vai Fica ouvindo sertanejo É agora aí Canta aí agora Bora ver umas fotos Tem umas fotos aí de amigos E filhos do Álvaro aí Pra gente mostrar A gente chegou a mostrar isso já Não tá aí na tela aí É festa? Quando reúne todo mundo assim? Rapaz É Acaba em música? Você já É isso É aquilo É um fim de festa Meu irmão, é violão Música violão E aí entra rindo Sempre volta Detalhes Ih, aquele lance assim Ih, você viu como é que aconteceu? Olha lá Que legal É, isso aí é quando A gente tem a alegria Quando não tá eu e minha irmã Ministrando em um local E meu pai em outro Que a maioria das vezes é assim A gente liga pra pai O pai, a gente pode acompanhar o senhor Em algum momento Na agenda sua, onde o senhor vai? A gente é Tem essa alegria Esse privilégio de estar junto com o pai Nos eventos É muito legal É, coisa boa É, tua milha É, coisa boa É, coisa boa É, coisa boa Não há barreiras Por isso que eu tenho um negócio aí Ih, Álvaro Júnior Por favor, né Acompanha aí Da voz aí Contralto Nem sei como é que chama Você Pode até pensar Ser fantasia Coração Remido e limpo Não vicia Não vicia Vida e poder Pois não há Barreiras 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 Tu irás Tu irás Tras Pelo sangue de Jesus Tu vai vencer No sangue de Jesus No sangue de Jesus Tem poder Pelo sangue de Jesus Comece a cantar Canta No sangue de Jesus Deus Deus vai operar Vai nesse agudo Que não é duro Chega lá Que delícia Eu vou marcar um dia Pra chamar toda a família Pra cantar aqui Com prazer É porque o Riqueza Quem gravou Foi a minha irmã A Elvira Gravou comigo Foi ontem Foi em abril agora De 88 Tu começou com a idade Tu tá com quantos anos 25 Tu começou antes disso Eu comecei Eu tinha 14 14 anos Primeira gravação Em 1979 Agora em junho Agora Antes da copa Um pouquinho A copa de 70 México Por aí Não foi essa copa Agora a última Aqui no Brasil De 87 Que delícia Poder estar aqui Com o Álvaro E fazer essa surpresa Que o Donald Fui vir e me chamar aqui É como Esse pessoal cresce Passa rápido O que tu acha Dos cabelos De hoje em dia Álvaro Engraçado Fala pra ele Fala tudo Fala tudo Mas tá maneiro Eu também não tento Fazer isso Mas eu passei Por essa fase Do quadrado Ele quis Ele quis mandar Meu filho Faz esse penteado aqui Eu tinha Acho que uns 8 anos de idade Chegou uma vez Hoje é moda O cara faz Baixinha aqui Aí chegou um belo dia Que meu pai Chegou em casa Fez um alisamento Caraca Ficou igual Um capacete ciclista Assim ó Tem desenho Tem desenho Tem desenho cartonete Tipo uns agotinhos Ao contrário Chegar pra ministrar Passava de gel Meu Deus Já acabou o programa Vamos gravar um segundo Aqui A gente cantou A gente chorou Mas foi de emoção Foi tanto rir Aqui das histórias dele Álvaro Obrigado meu amigão Que prazer Você sabe que aqui é tua casa Obrigado Depois vem só você aqui Pra gente cantar também Com a sua irmã Pra gente fazer um som E bater esse papo Aí tu entrega mais O teu pai Faz foto e vídeo Dessas coisas Obrigado gente Espero que você tenha gostado Muito obrigado Pra sua audiência Até o próximo Boas Novas no ar Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL